A conquista é resultado de um trabalho de quase 30 anos de produtores, indústria e governo. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, um dos fatores que influenciou na abertura desse mercado foi que desde 2007, Santa Catarina conquistou o certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação. A avaliação será feita por técnicos japoneses. Se der tudo certo ainda neste ano, Santa Catarina inicia as exportações para o Japão. Boa notícia para cerca de 8 mil produtores de suínos. Neste ano, a expectativa de produção é de aproximadamente 800 mil toneladas. Atualmente, o Japão compra em média 900 mil toneladas de carne por ano, o que representa mais de 5 milhões de dólares em receita. Santa Catarina pretende participar de pelo menos 15% desse mercado. Nós acreditamos que a partir de uns 60, 90 dias, se comece a falar em negócios. E o que se espera, de fato, e com segurança, com certeza, é que em 2013 nós seremos exportadores para o Japão, se Deus quiser. Sônia Mendes, Câmbio e Câmbio e Câmbio. A substância de Patarina é o Instituto de Pânio e Câmbio. Sônia Mendes, Câmbio e Câmbio. A substância de São Paulo e Câmbio. Sônia Mendes, Câmbio, Câmbio e Câmbio e Câmbio. Sônia Mendes, Câmbio e Câmbio e Câmbio,